Olá, aqui quem fala do TOTOC MPT e vamos para mais uma informação, acho uma informação bastante relevante porque aquilo que eu tive a ver é que não vai haver um manual e achei aqui uma pessoa que fez um manual do Imperator Roma é um dos jogos que eu realmente quero trazer para o canal e por isso achei bom compartilhar esta informação nós podemos ver aqui que a pessoa fez o manual com tudo depois vocês também podem ver, está aqui o link na descrição, é só depois clicar ou mesmo meter no computador, este aqui depois automaticamente vem aqui e vocês têm aqui o diário completo tudo, mapa, recursos de sistema de energia, tipo de unidades mecânicas populacional, edifícios económicos da cidade personagens, tudo, tudo, tudo é um jogo que é um novo jogo da Paradox nós sabemos perfeitamente que estes jogos são difíceis principalmente para as pessoas que querem jogar e estão no início que não entendem as mecânicas isto é uma mais-valia para eles conseguirem entender como funciona o jogo e pronto, e foi isso então a nossa dica estava aqui no canal se gostaram, não se esqueçam de meter o like e é isso, fui!